Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Tenho hoje pra vocês, gente, um vídeo especialíssimo, cara, diferente, muito top. Estou falando aqui, é da versão FC Barcelona Edition do Oporreno 10X de Zoom. Então, galera, isso aqui é muito exclusivo, isso aqui é difícil de arrumar e caro. Então eu faço essa pergunta pra vocês aí no Brasil. Vocês teriam coragem de pagar 700, 800 reais a mais pela mesma versão do smartphone, porém trazendo o seu emblema, o seu escudo do seu time de coração? Você teria coragem de pagar isso? E aqui a galera tem coragem, cara, e pagam isso com orgulho, porque eles sabem que o dinheiro vai e vai ser investido dentro de campo e isso traz resultados. Por isso que os caras aqui tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem Neymar, tem, enfim, esses caras todos aí, os mais caros do planeta, jogam aqui. Esse smartphone tá lindo. Pra quem é Barcelona, pra quem curte, muito, muito top. Eu não vou ter link dele pra deixar pra vocês, esse smartphone só vende aqui e ainda assim em pouquíssimos lugares. E esse smartphone foi encomenda de um amigo aí do Brasil. Então já está pago, já está comprado, eu não posso colocar link nem vender ele, nem fazer rifa dele e tal. Peço até desculpas pra vocês aí. Mas vou apresentar pra vocês aqui o aparelho agora. Pra quem acompanha o canal sabe que eu já fiz o unboxing do Oporreno 10X, da versão chinesa. Vou deixar o link dele aqui embaixo também, pra você que queira assistir esse vídeo. E vou deixar também vários links aí de smartphones e do próprio Oporreno 10X, porém sem ser a versão especial FC Barcelona, tá bom? Então bora lá conferir o unboxing desse monstro exclusivo aqui pro canal. Já larga aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Me ajude a compartilhar esse vídeo e todos os outros, cara. Vamos buscar os 100 mil inscritos esse ano. Sorteios gratuitos pra vocês aqui, ó. Dois ativos rolando. Dia 14 de setembro, sorteio do Redmi 7A. E dia 15 de setembro, domingo, 8 horas da noite, sorteio do Huawei P30 Lite, versão global, 128GB, top, de graça. Então se inscrevam nos sorteios, participem deles. Todas as instruções vão estar aqui embaixo também. Bora lá então pro unboxing do Oporreno 10X de Zoom, edição especial Barcelona. Partiu! Bora lá então galera, Oporreno 10X de Zoom, edição especial FC Barcelona. Aqui desse lado, até a caixa já é linda, né cara? A caixa já é top, logo de cara, né? Aqui a logo, o escudo do Barcelona. Aqui atrás a gente tem a versão do aparelho, que é 8 de RAM com 256 de armazenamento, versão global. Todas as bandas, todas as frequências, 4G, 3G, 4.5G. Todas elas aqui pra vocês. Vou tirar aqui esse lacre. A caixa dele já é linda demais, cara. Esse degradê que ele tem do azul pro vermelho. Tudo, tá vendo aqui, brilhando. Muito top essa caixa, muito top. Aqui ele já traz também essa caixinha personalizada, olha isso aqui. O emblema, o escudo do Barcelona, todo dourado aqui. Só pra trazer pra gente o manual. Manual, certificado de garantia e a chavinha ejetora dele. Lembrando que ele tem aquela gavetinha híbrida, que aceita dois SIM cards, ou então um SIM card e um cartão de memória, tá? A memória dele é expansível. Muito show, cara. Muito show. Aqui tá o aparelho Oporreno Barcelona Edition. Zoom de 10x, tela de 6.6 polegadas, modo ultranight e bateria de 4.065 mAh, com carregamento VOC, flash charge com 3.0 de potência, ou seja, 20 watts. Muito rápido esse carregamento. Vou botar o telefone aqui de lado. Vamos retirar aqui e ver o que mais que a gente tem dentro dessa embalagem exclusiva, né? Aqui ele traz, ó, OPPO e Barcelona. Global Partner of FC Barcelona, quer dizer, patrocinadora oficial do FC Barcelona, a OPPO, top. Aqui nós temos o cabo carregador USB tipo C. Poderia ter vindo nessa cor também azul e vermelho, mas ele veio azul e preto. É aquele cabo de tecido bem resistente, bem grossão. Aqui a case, cara. Olha a case do aparelho. Olha isso. Uma case também, ó, com a logo do Barcelona. Muito top, cara, muito top. Aqui a gente tem o carregador, como eu falei pra vocês, é o VOC charge com capacidade de 20 watts de potência. Carrega muito rápido. Padrão já europeu, padrão brasileiro, inclusive. E aqui um fone de ouvido também que eles mandam. Olha o fone todo estilizado também. Olha essas cores. Muito maneiro. Aqui dentro ainda tem algumas borrachinhas pra você substituir e colocar do tamanho do seu ouvido. Borrachinhas todas azuis. E aqui é a conexão do fone USB tipo C. Lembrando que o aparelho não tem saída de som 3,5mm P2, tá? Então, conexão direto aqui no tipo C. E o que vem na caixinha é somente isso. Então, vamos colocá-lo aqui de lado agora pra gente dar uma conferida e ligar o aparelho e vamos ver o que ele tem de diferenciais. Já pressionei aqui no botão power, vamos tirar esse lacre e vamos dar uma olhada aqui atrás nessa traseira que eu sempre gosto, né? Quem não gosta de uma traseira bonita? Fala a verdade. Tô brincando, hein? Que a minha esposa não ouça isso. Mas olha essa traseira aqui, cara. Olha essa traseira, meu irmão. Que coisa linda. Que espetáculo, cara. Você vê aqui ao fundo, ó. FCB. Aqui embaixo o relevo. Aqui a logo, né? O escudo do Barcelona. Patrocinador oficial. Aqui a logo da Oppo. Aqui vem, ó. Design by Oppo. Tem essa bolinha aqui que é pra proteger a câmera pra não arranhar. Enquanto você coloca ele na mesa sem a capa, sem a case. E as três câmeras aqui que são realmente o grande destaque desse aparelho, tá? Câmera principal de 48 megapixels. Sensor Sony IMX586 com abertura f1.7. Segunda câmera de 13 megapixels que faz o efeito de fundo desfocado. E a terceira câmera de 8 megapixels com abertura wide angle de até 120 graus. Câmera frontal de 16 megapixels que sai por aqui. Eu já vou acionar ela pra vocês. Essa tela aqui tem proteção Gorilla Glass 6. É uma tela AMOLED Full HD Plus com resolução de 388 ppi. 8 de RAM com 256. Snapdragon 855. Conciliado com uma GPU da Adreno 640. É a mais atual até hoje. Esse monstro aqui faz até em média 365 mil pontos de AnTuTu Benchmark. Saída de som, Dolby Atmos, muito top também. E uma bateria de 4.065 miliampere hora que realmente deve durar o dia todo, tá? Nessa lateral aqui, galera, somente botão de volume mais e menos. Aqui embaixo a gavetinha pra você inserir os seus dois SIM cards ou então um SIM card e um cartão de memória. Carregamento e transferência de dados USB tipo C, microfone e saída de som, o alto-falante aqui. Desse outro lado, temos apenas o botão Power, todo estilizado também, em cores diferentes aqui. Você tem uns detalhezinhos. E aqui em cima, somente o microfone redutor de ruídos e a câmera que é pop-up no estilo lateral, diagonal. Eu acho um espetáculo essa câmera, cara. E aqui essa traseira novamente. Olha que aparelho bonito, cara. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Tô babando aqui, babando. Muito show. Muito show. Vou configurar o aparelho agora aqui. Como eu falei pra vocês, é a versão global. Vou colocar até português aqui, ó. Português Brasil, tá? E tá aqui agora o smartphone já todo configurado. O sistema operacional dele é o Corel OS. É o sistema próprio da OPPO, tá? Irmão, você viu isso? Já vamos num barça aqui logo de cara. Olha aqui como ele é todo estilizado, cara. Todo estilizado. Olha a ROM dele. Toda personalizada. Toda de Barcelona. Eita lá, caraca. Meu irmão. Todos os aplicativos aqui, ó. Todos eles personalizados. FC Barcelona. Cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Cara, eu fiquei encantado com esses aplicativos. Os ícones, né? Dos aplicativos todos personalizados, cara. Todos, todos. Sem exceção. Olha isso aqui. Que top, cara. Que top. Muito, muito show. Muito show. Aqui a gente joga pro outro lado. Aqui a gente tem mais alguns aplicativos. Ele tem a função Game Space também. Que é pra você colocar ali todos os seus jogos. E dedicar toda a memória RAM. Pra quando você estiver jogando. Pra nada te atrapalhar. Aqui a galeria de fotos, ó. De imagens personalizadas também. Olha isso. Muito maneiro, cara. Fala a verdade que você não queria ter um desse personalizado assim. Com o seu time. Com o seu clube de futebol. Cara, olha isso. Olha isso. De novo, hein? Pra vocês, hein? Não acostuma não, hein? Não vou ficar uma chance toda hora, não. Muito maneiro, cara. Muito show. Muito show. Nem coloquei a case aqui no aparelho. Pra vocês poderem ver, né? Como é que ela fica. Vou colocar aqui agora. E já tá encaixada, ó. Muito maneiro também, hein? Os caras mandaram muito bem no design desse aparelho. Cara, eu gostei muito. Gostei muito. Eu usaria tranquilamente. Felizaço da vida. Muito, muito top. Essa case ficou show também, cara. Ela é tipo um couro texturizado. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui pelo vídeo, né? Mas ele é um couro. É um emborrachado, tá? É um emborrachado, todo texturizado. É uma borracha mais rígida, né? Não é aquele silicone vagabundo. Muito, muito show. Acabamento perfeito também. Aqui a abertura da câmera fica top também aqui em cima. Gostei muito, cara. Muito desse design. Vamos testar aqui, então, as funcionalidades do smartphone. Bora pegar o NCS Bass pra gente testar já ele com grave aqui. Vamos ver. Aqui, galera. Olha o aproveitamento de tela que eu fiz já a pinça aqui, né? Olha a qualidade de som. E detalhe, tá? Ele tem som estéreo, ok? Ó, vou fechar aqui. Ó, ó. Som estéreo. Aqui em cima, bem fraco, tá? Mas é estéreo. Tecnologia doble Atmos, muito top. Outra coisa que eu não farei pra vocês também é que ele vem já com uma película frontal aqui, aplicada. Uma película de vidro aqui, bem pequenininha. Acho que vocês conseguem ver, né? Que você mais acessar nessa gavetinha aqui lateral. Você pode adicionar, pode remover. Você personaliza da forma que você quiser, tá? E quanto às câmeras aqui agora? Câmera, vambora. Funções que ele tem aqui, ó. 1x, 2x, 6x e 10x, cara. Zoom ótico de 10. E você, quando chama no zoom máximo dele, vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui, vamos lá, passou. É isso mesmo, cara. 60x de zoom híbrido, de zoom digital. Pra você tirar a sua foto, pegar todos os detalhes, tá? Ele não tem o modo Lua, como o P30 Pro da Huawei tem. Mas esse zoom é mastodôntico. Eu vou mostrar pra vocês ali já. Vou fazer alguns testes, tá? Com algumas fotos aqui pra vocês poderem ver. Ele filma também a 4K. Cadê aqui? 4K, 60fps. Meu irmão, isso deve ser muito, muito top. Muito top. Vou fazer teste também pra mostrar pra vocês aqui, tá? E aqui no vídeo a 4K, 60fps, você consegue chamar no zoom de até 10x, tá bom? Muito bom também. Zoom ótico de 2 e zoom híbrido até 10x. Aqui nas fotos, nas configurações, ó. A gente tem o padrão aqui de tela cheia, que eu prefiro. Quando ele recebe a notificação, tá vendo? Terminou de fazer o download da atualização, ele manda essa notificação personalizada. Muito show também. Inverter selfie. Marca d'água. Vambora. Marca d'água. Escrever aqui, Authentitec. E aqui na foto a gente tem a tela cheia, ou então a câmera de 48MP, que a gente pode acionar ela também. Vou colocá-la aqui. 48MP na proporção 4x3, tá? Que é essa quadradona aqui. E aqui virando agora a câmera selfie, ó. Olha o detalhezinho, cara. De novo pra vocês, hein? De perto aqui, hein? Essa câmera é um show, cara. Eu acho isso muito maneiro. Muito. De novo. Repare o detalhe do ledzinho que acende ao redor da tela. Agora de novo, hein? Viu? Muito maneiro. Muito show. Vou fazer algumas fotos aqui e volto aqui de novo. Bom, vou mostrar pra vocês aqui agora as fotos que eu fiz, tá? Primeiro, câmera frontal dele aqui, ó. 16MP, tá? É uma imagem muito boa, com muitos detalhes, ok? Consegue pegar bem aqui. A foto com fundo desfocado, eu não gostei. O recorte ficou todo errado. Cheio de falhas, tá vendo? Nas laterais aqui da minha cabeça. Todo, todo falhado. Eu não achei legal, não curti. Mas vamos lá. Câmera principal. 48MP. Ó. Marca d'água. Oporreno FC Barcelona Authentitec Copyright. Lá no fundo, do lado do prédio, tem uns carrinhos estacionados lá. Como eu sempre faço aqui. Vamos dar um zoom aqui. Na imagem de 48MP, tá? Tá vendo aqueles três carros lá no final, né? Vamos usar eles como parâmetro aqui. Agora com o zoom de 2X aplicado. O zoom óptico de 2X. Muito bom. O zoom de 6X. Meia dúzia. Carioca falar 6X é meio complicado, né? Não sai. Mas tá aqui. 6. Meia dúzia de zoom. Zoom óptico. Qualidade top também. Top. Agora com o zoom de 10X. 10X. Isso também não sai. Muito bom também. Muito bom. Cara, olha a qualidade dessa foto. Com o zoom de 10. Olha isso. Olha isso. Muito show. E essa daqui com o zoom híbrido de 60X. Zoom digital de 60, tá? Ele desfoca um pouco, mas cara, olha os detalhes que você pega do carro, tá? Olha os detalhes que você pega do carro. Com o zoom de 60 aplicado. Lembra aqui, ó? Essa aqui é a foto no formato wide angle, com abertura de 120 graus. Olha os carrinhos lá atrás, ó. Olha lá no fundo, hein? Lá no fundo. Muito show. Olha aqui o vídeo agora. Agora aqui o vídeo é 4K, 60FPS. Que tal, hein, cara? Que sonho. Que sonho. Olha a qualidade de imagem, estabilização da imagem. Olha que show. Que show. Vamos dar um zoom aqui agora de 2X, ó. A 4K, 60FPS. 2X. Agora ele voltou. E vamos chamar aqui no zoom, na mão. Zoom máximo de 10X, ó. Ele não perde a estabilização, estabilização toda eletrônica. Ele não perde. Ele não perde. Cara, muito, muito show. Muito show. Top demais. Mais uma foto aqui que eu tirei da minha mesa. Olha a qualidade dessa imagem. Olha a riqueza de detalhes dessa foto, cara. 48 megapixels da bola que está aqui na mesa. Aqui com o fundo desfocado. Aqui ele deu um recorte legal. Já na câmera traseira, ele tem um recorte bom. Tá vendo? Corta direitinho aqui. Sem problemas. Aqui outra foto também. 48 megapixels do ursinho, do mascotinho do Barcelona. Aqui na minha mesa. Olha o detalhe dos fios da roupa do urso, cara. Olha isso. Aqui o boné também, do Barça. E aqui, essa foto é no modo macro, tá? Modo macro, com abertura wide também. Riqueza de detalhes. Fantasticamente incrível, cara. Incrível. Muito bom. Ele já vem com esse papel de parede personalizado também. Se a gente for aqui, ele tem muitas opções também de papéis de parede diferentes. Mas nenhum com esse estilo do Barcelona, né? Do FC Barcelona. E aqui em widgets também, você tem algumas opções. Vamos voltar aqui. Nos efeitos. Aqui de transição de telas. Você pode escolher também. E aqui em configurações. Modo gaveta. Definir tema. Você tem outras opções de temas aqui, tá? Se você quiser retirar o do Barcelona, que esse último aqui é direito. Você tem outras opções, tá? Mas esse eu achei muito, muito top esse do Barcelona, cara. Eu tava aqui fazendo a configuração do registro, né? De dados faciais pra fazer o desbloqueio facial. Olha aqui a opção dele, ó. Olhos fechados farão com que o reconhecimento facial fale. Vou ativar isso aqui. Isso aqui é pra quando o cara tá dormindo, a mulher pega o aparelho e bota em frente ao rosto dele. Assim, pra ver se vai desbloquear. Então, com o olho fechado, ele não desbloqueia. Vamos testar aqui. Deixa eu bloquear ele. Vamos lá. De olhos abertos. Olhou, desbloqueou. Agora de olhos fechados, hein? Não reconheceu. Abriu os olhos agora. Vamos voltar. Abriu os olhos, ele desbloqueia. Cara, muito maneiro. Muito show. Aqui, agora, desbloqueio de digital na tela. Encostou, desbloqueou. Muito rápido, tá? Aqui, agora, de novo. De novo. Bom, pessoal. Smartphone lindo, cara. Lindo, lindo. Sem palavras. Eu achei muito, muito, muito bonito e muito top. Espero que vocês tenham gostado também. O acabamento dele é fantástico. Ele é todo de metal. O acabamento dele é perfeito. Perfeito, cara. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe aquele like aí no vídeo, que fortalece bastante. Compartilhem bastante também o vídeo, pra que todo mundo tenha acesso. Beleza? Mas foi isso, então, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E dorme com essa daqui agora, hein? Valeu!